Você está no canal de Ofismun. Seja bem-vindo. Aproveite. Oi, pessoal. Hoje a gente vai buscar alguns dinossaurinhos. Novos dinos mascotinhos chegando para a família. Bora lá. E o concurso da cauda dupla está bombando. O pessoal está inscrevendo os mais variados animais. Chame a galera, avise seus amigos para votar no seu animal preferido. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês se inscrever. Cauda dupla é muito show. As kitsunes japonesas têm 9. E aí 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 O que é isso? E se preparem que no próximo domingo vai ter corrida de bando ao vivo aqui no canal. Já programe seu horário para a gente se encontrar às 15 horas lá no esconderijo de bando. Bora chegar entre os 10 primeiros. Tchau. 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 E amanhã vamos chocar esses ovinhos de Dino Mascotinhos. E se você ainda não se inscreveu ou deixou o like, já aproveita, é rapidinho, deixa aqui. E pergunta pra sua irmã qual será a Dino Mascotinha que vai aparecer. E você, o que acham que vão sair desses ovinhos? Deixe aqui nos comentários, será que é igual da sua irmã? Já estou ficando ansiosa, não vejo a hora de chocá-los. Te vejo amanhã, fica com Deus, fica bem.